Essas imagens foram gravadas na festa sertaneja, pouco antes do crime. Aqui, Jair aparece de camisa azul xadrez, avental e chapéu, ajudando a preparar a costela. Estava feliz, sorrindo, porque era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. Era assim que ele e o amigo Luiz se divertiam nos momentos de lazer. O vídeo mostra cumplicidade e alegria entre os dois. São as últimas recordações de Luiz ao lado do amigo, que ao sair da festa foi brutalmente assassinado. Ele era como se fosse um irmão. É a única coisa que a gente pode lembrar dele mesmo, as coisas boas. A alegria que ele tinha, nunca vi ele trocar um palavreado de confusão com ninguém. A gente só tem que lembrar das coisas boas dele. Luiz e Jair eram responsáveis pelos churrascos realizados em quase todos os eventos sertanejos da região. As festas reuniam muita gente, mas o público era quase sempre o mesmo. Tanto é que o pedreiro já conhecia o assassino. Pablo Juan, de 20 anos, era frequentador assíduo desses eventos, mas os dois apenas se cumprimentavam. O desentendimento entre eles, segundo o amigo, começou no fim da festa, na saída do estacionamento. O Pablo enroscou a charrete no carro do Jair. E parece que eles se encontraram aqui, próximo aonde foi o crime aqui de novo, e começou a discussão onde aconteceu o crime. O pedreiro partiu para cima de Pablo e acabou morto com mais de 20 facadas. Fora a morte cruel do amigo, a revolta de Luiz é porque até agora o assassino não foi preso. É uma sensação de injustiça, porque a gente esperava que ele fosse preso logo em seguida. Porque no dia seguinte, todo mundo já sabia quem foi que assassinou o Jair. Nada justifica, né? Um crime brutal, que nem foi mais de 20 facadas. Não tem justificativa para isso. A suspeita é que o assassino não esteja muito longe, mas sim escondido aqui mesmo, pela região de Carapicuíba. Dois dias após o crime, ele foi visto fazendo compras em um mercadinho não muito longe daqui. Na ocasião, ele já estava sem a barba que ele costumava usar até então. Testemunhas também disseram que ele foi visto pelo menos outras três vezes, passando neste condomínio aqui, onde alguns parentes do Pablo têm casa. Também foi por este condomínio que Pablo fugiu após o crime. Segundo a polícia, além de estar sem a barba, o assassino também modificou o penteado para não ser reconhecido. Pablo está com a prisão temporária decretada e é considerado foragido da justiça. A polícia espera que denúncias ajudem a descobrir o paradeiro do dono da charrete. Peço que quem vê ele ligue para a polícia que a gente só quer a justiça. A gente quer que ele seja preso, que ele pague pelo crime que ele cometeu.